Bolo do Agrofuturo, vamos prosperar! Que tal você aprender a fazer um bolo de mousse de maracujá com brigadeiro e moça cremoso com morangos? Você não acha que está na hora de você variar o seu cartapo para você alcançar mais clientes? Meu nome é Eduardo Salote, você já pode deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar esse vídeo, colocar lá nos grupos que você participa. Enfim, na descrição desse vídeo eu vou deixar a receita da calda e a receita do mousse de 3 ingredientes de chocolate, tá? Aqui no link também eu vou deixar, aliás, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp que você vai saber tudo do que acontece aqui na nossa Confeitaria Doce Requinte, na maior cidade do mundo. Maratona, 30 vídeos, um é do Salote, vamos à videoaula! Música Vamos lá, gente, como vocês viram na abertura desse vídeo, esse bolo tem 4 recheios, tá? Eu vou acionar o efeito de flash e à medida que eu achar que você precisa ver alguma coisa, eu vou mostrar para você. mousse de maracujá do curso Fábrica de Bolos em Casa, mousse de chocolate de 3 ingredientes, moça cremoso, morangos frescos e brigadeiro. Aqui embaixo na descrição do vídeo está a receita do link para você assistir esse vídeo aqui do mousse de chocolate. Eu vou deixar aqui no link também a calda miraculosa para você regar o seu bolo, está aqui no link também. E outra coisa, vou deixar um link de um grupo de WhatsApp para você ficar por dentro do que acontece aqui na Confeitaria Doces Requente. Vamos trabalhar! Detalhe, olha só, meu mousse de maracujá ele é resistente, mais seguro morreu de velho, desconfiado até hoje é vivo. Então a gente faz uma barreira de segurança aqui. Música Deixa eu mostrar para vocês aqui esse detalhe aqui, sobrou um pouco de moça cremosa aqui na lata. Então o que eu faço, vou fazer uma misturinha aqui com os nossos morangos, tá? Minha esposa se empolgou, cortou bastante morango, a gente não vai usar todo esse morango, tá? Já colocamos açúcar, ele já escorreu um pouquinho, mas fica tranquilo que morango é morango, ele sempre vai dar uma choradinha. Música Uma fina camada aqui para adoçar o nosso recheio. E agora sim, se é bolo de morango, manda morango nesse bolo, Edu! Já deixou seu curtir no vídeo? Música Música Mousse de chocolate Música Esse é o momento em que nós fatiamos, ou pelo menos marcamos aqui o nosso bolo para ele ter 14 fatias, ok? Achamos o meio, essa aqui é a fatia central do nosso bolo. Aí é que é fácil, me sobram 3 fatias aqui, ó. Cada fatia dessa aqui tem aproximadamente 130 gramas. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Pessoal, são 8 anos de comércio com bolos, tá? Quanto mais simples um bolo para ser fatiado na vitrine, melhor. Ninguém quer ver geleia de morango, geleia, essas de baldes que o pessoal vende por aí de maracujá, ganache artificial em cima de bolo de vitrine, tá? O pessoal corre disso aí. Então, quanto mais cara de sodie o seu bolo da vitrine, melhor o resultado você vai ter. The Flash vem me ajudar. Isso aqui é o mesmo mousse da cobertura do bolo. Eu só acrescentei chocolate em pó e um pouquinho da calda que eu reguei o bolo. Ficou numa textura maravilhosa. Voltinha da Gisele Vinte. Edu, por que você não coloca morangos frescos em cima desse bolo? Porque o morango fresco, ele resseca. E a gente já teve algumas experiências aqui na loja, então nós preferimos identificar os bolos que tem morango com qualquer coisa cor de rosa. Mas isso aqui é um chantininho com a calda que escorre dos morangos. Porque o morango nós aplicamos, colocamos açúcar e deixamos ele escorrer, tá bom? Agora vamos cortar essa delícia e lindeza. Para você que ficou com a gente até o final desse vídeo, vamos lá. Você já viu lá na abertura o resultado desse bolo aqui. Olha só. Olha só. O que você acha disso? Mousse de maracujá com brigadeiro. Bolo é o futuro. Já deixou o seu like? Fez o seu comentário? Fez o seu pedido aqui para os próximos vídeos? 30 vídeos na maratona com a Indússia Lote. Bolo é o futuro. Vamos prosperar.